Quero agradecer a Deus, a minha família, por ter me apoiado nesses dois anos e quatro meses no comando do 5º Batalhão. Quero agradecer aqui o Secretário de Segurança, Dr. Gesso Portela, pela confiança no nosso trabalho. Quero agradecer o Coronel Pedro Ribeiro, Comandante-Geral da Polícia Militar, e também o Coronel Ribeiro, Comandante do CPI-2. Nesses dois anos e quatro meses de comando, realizamos diversas ações. Na questão operacional, realizamos, durante minha gestão, 235 apreensões de arma de fogo, 260 veículos recuperados, 175 quilos de drogas apreendidos. Destes, 100 quilos foram apreendidos na cidade de Fernão de Falcão, uma das maiores apreensões de droga no Maranhão. Atendemos 345 ocorrências de violência doméstica, 600 flagrantes realizados, 359 termos circunstanciados de ocorrência. Conseguimos uma redução no primeiro ano de comando de 25% na taxa de homicídios, que se manteve nos anos subsequentes. Reativamos o PROERG depois de cinco anos e plantamos a ronda escolar nas escolas do município de Barra do Corda. Reativamos o 190, que é um canal de comunicação da população com a Polícia Militar. Implementamos também, realizamos a valorização profissional. Todo mês e anualmente, realizamos as formaturas com os destaques operacionais e administrativos da unidade, premiando aqueles policiais que mais apreenderam drogas, traficantes, homicidas e recuperaram veículos. Implementamos melhorias nas instalações do quartel, realizamos algumas medidas de pintura e de melhoria e de reforma. O Partido Político Civil de Barra do Corda, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, o Sistema Penitenciário, o Ministério Público e o Judiciário. E agradecer a Câmara Municipal, que também nos concedeu, na data de hoje, o título de cidadão barracordense. Fiquei muito feliz de receber esse título de cidadão barracordense, haja vista que meu filho, de um ano de idade, nasceu aqui na cidade de Barra do Corda. Então, seremos sempre muito gratos pelo apoio dado, pelos resultados e espero e desejo sucesso para o novo comandante. Isso só foi possível com a ajuda dos oficiais e praças do 5º Batalhão. Nós só fomos apenas o coordenador, o gestor das ações. E dizer para todos os cidadãos da área de atuação do 5º Batalhão, Barra do Corda, Genipapo, Itaipava, Fernando Falcão, São Ramundo da Doca Bezerra e São Roberto, que no dia 14 estaremos passando o comando do 5º Batalhão e assumindo no dia 18 o comando do 9º Batalhão em São Luís. Então, meu muito obrigado a todos que colaboraram com esses resultados, com esses números. E sem a população, a polícia não teria nenhum tipo de razão de existir. Então, é razão da população que a Polícia Militar está para servir e proteger. Muito obrigado!